Então, o princípio é que o muçulmano deve fazer a purificação em casa. Então, ele deve fazer a abolição em casa antes de ir para a oração. E deve virar para a direção do Qibla. E o seu olhar deve ser sempre para onde é feita a purificação. Então, a origem é que ele deve rezar antes de ter um obstáculo. Ou seja, deve rezar e ter um obstáculo à frente. Então, os seus pés devem estar alinhados com o corpo. Então, quando ele fizer o takbir, deve levantar os pés. Ah, deve levantar as mãos na altura das orelhas ou dos ombros. E ele diz, Allahu Akbar. Depois, coloca a mão direita sobre a mão esquerda, sobre o peito. Ou coloca sobre dessa forma. Depois disso, é aconselhável ele começar com o doado de abertura. Depois, ele pede a proteção contra o satanás. Ele começa com o Bismillahirrahmanirrahim. E lê o capítulo, o Fatiha, completo. Depois, é aconselhável ele ler um versículo ou mais do Corão. Depois, ele faz o takbir, Allahu Akbar. E vai para o recuo. E faz com que a sua cabeça esteja alinhada com as costas. E coloca as mãos nos joelhos. E coloca o antebraço de forma firme. E é obrigatório dizer, pelo menos uma vez, Subhano Rabi Al-Alim. Depois, é aconselhável ele aumentar, repetir o número de vezes a mesma súplica. Então, quando ele levantar do recuo, da sua reflexão, ele deve dizer, Samih Allah, Liman Hamid. E quando ele estiver firme, deve recitar, Rabbanã, Walak Al-Hamid. Depois, faz, diz o takbir e vai para a prostituição. Ou seja, faz a prostituição com os dedos juntos. E os pés devem estar juntos da forma descrita. Ou seja, devem estar juntos firmes na terra e não devem levantar. E não devem colocar um em cima do outro. E é aconselhável ele aumentar de acordo com o que foi feito com o profeta. Da mesma forma, é proibido ele colocar os cotovelos no chão. Então, ele deve levantar os cotovelos, o antebraço do chão. Depois, diz o takbir, Allahu Akbar, e deve sentar sobre o seu pé direito. Então, toda a oração, quando se senta, deve sentar dessa forma. Quando ele senta na oração, deve colocar os dedos, as mãos, as palmas das mãos em cima do joelho. Excepto na oração de três ou quatro recados, então é aconselhável ele sentar dessa forma no último tacháculo. Então, quando ele senta na oração, deve colocar os dedos, as mãos, as palmas das mãos em cima dos joelhos. E durante o tacháculo, ele deve mexer o dedo, o indicador. E deve dizer assalamu alaikum para a direita, e depois virar a sua face para a esquerda. Então, depois da oração, é aconselhável ele fazer a glorificação e louvar a Deus, e fazer a exaltação de Allah com os dedos. Então, temos a ficar em pé, depois ir para o recu, depois a levantar do recu, depois fazer a prostração com as sete partes do corpo. Depois, quando a levantar da prostração, deve dizer a rabbi refir-lhe, e depois deve fazer a prostração novamente. E depois levantar para o segundo recado, e ler novamente a surah do fatiha, e arca, e depois vai para o recu, e arca, e depois levantar novamente, e vai novamente para a prostração, e agilis, e depois sentar, e volta a fazer a prostração, e sentar novamente para o tacháculo. E se for uma oração de três ou quatro recados, então ele levanta para completar a terceira e a quarta. E aí E aí E aí Vamos lá.